Fala com a gente, Caio, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre o BTS e o exército coreano. Alistamento militar é algo que tá na boca de todo K-pop, principalmente dos ARMYs, nessa última semana, porque muita gente sabe que os homens sul-coreanos são obrigados a servir o alistamento militar na Coreia, mas pouquíssimas pessoas até então entendiam realmente do que se trata alistar no exército, por que as pessoas têm que se alistar no exército? Quanto tempo duram? Será que eles correm risco de vida? É problemática essa situação pra segurança dos nossos meninos? Calma, que nesse vídeo a gente vai explicar pra vocês tudo. Não só olhar a situação do BTS, como é que vai ser o plano de alistamento militar deles, mas também contar pra vocês e tirar todas as dúvidas do alistamento militar. É esse bicho de sete cabeças mesmo. Vamos entender, vamos entender a história de outros grupos que já foram. A gente tá aqui pra principalmente tranquilizar vocês. Então, se vocês querem nesse vídeo, se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta se você quer que esse vídeo chegue a mais pessoas, porque às vezes outras pessoas estão passando por esse problema também, de ficar sem entender por que é obrigatório e o que é o exército, o que acontece lá com os nossos meninos. Aqui do ladinho do joinha também tem o Valeu, que é o Super Tank, se você quiser doar uma quantia de dinheiro pra gente aqui, não custa nada, né? A gente adora mendigar na internet. E passa esse vídeo adiante, já se inscreve, porque esse vídeo precisa chegar em mais pessoas, tem muita gente com essa dúvida. Sim, gente, se vocês quiserem continuar nos ajudando, segue a gente nas nossas redes sociais ao lado, a gente tem Instagrams pessoais, Instagram do canal. Temos a roxinha aqui, nós já estamos voltando lá com tudo. Então, assim, é só vocês procurarem a gente pela internet, que a gente tem em todo lugar. Bom, mas pra explicar o que é o exército, primeiro a gente tem que explicar por que ele é necessário, né? Por que a Coreia preza tanto por esse serviço militar? Bom, a gente já contou algumas vezes aqui nesse canal sobre a história da invasão japonesa na Coreia lá em 1910, e o quanto a Coreia até hoje sente muito por essa invasão, que foi extremamente violenta com os homens fazendo eles de escravos em seus exércitos, e com as mulheres, fazendo elas de mulheres de conforto. E no período da Segunda Guerra, os Estados Unidos se juntaram com os coreanos e derrotaram os japoneses em 1945. Porém, nesse cenário, houve a presença de soviéticos ao norte, e ocorreu a divisão entre o norte e o sul, cada um com o seu próprio interesse político. E pós a Segunda Guerra Mundial, né, naquela época de Guerra Fria, tentando ampliar seu território, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul em 1950, com o apoio da China. E a Coreia do Sul recebeu o apoio dos Estados Unidos, e foi assim que começou a Guerra da Coreia. A guerra em si não terminou até hoje, eles estão aí num tratado de cessar fogo. E por causa disso, né, gente, como os interesses políticos ali entre as Coreias não são totalmente alinhados, a Coreia do Sul se protege o tempo todo, sempre treinando seus rapazes, né, pra poder, eventualmente, ao precisar, eles não querem que precisem, né, mas se precisar de uma nova ameaça surgir, os meninos são obrigados a listar desde então, porque, vale frisar, apesar de não estar havendo uma guerra agora, eles não declararam fim à guerra, apenas um tratado de amicabilidade e cessar fogo. Bom, com isso tudo explicado, agora vamos contar pra vocês o que que é o exército, afinal, por quanto tempo eles ficam lá, o que que eles fazem no exército? Vamos explicar tudo pra vocês agora. Bom, todo mundo sabe que todos os homens sul-coreanos são obrigados a ser listado no período dos 18 anos até os 28. Aqui no Brasil é um pouco diferente, né, com 18 anos você é obrigado a ir lá, né, e você, na maioria das vezes, recebe a dispensa. Lá não é bem assim, lá você tem entre seus 18 e seus 28 pra poder se alistar a qualquer momento. É comum os homens se alistarem no meio desse período. Pra pessoas normais da vida real, igual eu e você, que fazem faculdade e tal, não são pessoas, assim, figuras públicas, o mais comum de acontecer é os meninos se alistarem ali depois do primeiro, segundo ano de faculdade, logo que eles saem da escola, eles tiram um gap year, que é mais famoso no exterior, né, que tipo um ano sabático, onde as pessoas fazem as coisas. Então, geralmente, a idade média pro alistamento ali pras pessoas coreanas é entre os 19 aos 22 anos. Não é muito comum se alistarem muito depois disso. Só é mais comum com pessoas da mídia, no caso, idols, atores e afins. Por que será que isso acontece? Porque eles estão no ápice da juventude deles e no ápice da carreira deles, né? Então eles têm que aproveitar enquanto eles estão os mais jovens pra poder crescer nas suas carreiras, né? Entendeu? Assim, é diferente quando a gente olha pra pessoas normais, porque eles não querem ir depois de velhos, assim, eles querem já acabar logo com isso. Mas quando se trata de ídolos, que em sua maioria debutam ou começam a treinar enquanto adolescentes, percebe que é muito difícil pra uma empresa liberar uma pessoa com 19 anos no auge da sua juventude, do seu pique físico. Muitas coisas podem acontecer no exército. Não é nada de muito perigoso, mas você pode se acidentar, pode acontecer várias coisas. O futuro é muito incerto. pra você liberar no auge da juventude um ídolo que você tá investindo dinheiro pra treinar. Nenhuma empresa vai fazer isso. Então eles vão tentar conquistar o máximo de fama possível até perto dos seus 30 anos, pra depois, eventualmente, se alistarem. São raros os casos, como por exemplo, do Park Seo Joon ou do Huang Nyo, que já fizeram a carreira deles depois do alistamento militar. E eles foram, assim, até muito sortudos, porque eles estouraram depois dos 30 anos e não precisaram perder o prime da sua carreira pra se alistar, como é o caso, sei lá, do Kang Tae-o, né, que teve que, infelizmente, se alistar depois de protagonizar a Turning Wood, assim, no ápice da sua carreira. Então é uma coisa muito cruel, né, porque às vezes as pessoas chegam ali com 28, 29, 30 anos, no ápice de tudo, e tem que tirar, infelizmente, aqueles dois anos pro exército. O recrutamento, ele é obrigatório apenas para os homens, mas as mulheres podem se alistar voluntariamente se elas quiserem. E esse listamento é obrigatório porque a Coreia segue a premissa de que todos os cidadãos são obrigados a servir o seu país e a proteger o seu país. E se os homens não cumprirem o alistamento no prazo estipulado, eles podem ser presos, incluindo os coreanos de dupla nacionalidade, com o passaporte coreano e que tenham passado pelo menos 3 anos na Coreia. Como é o caso do Vernon, do Saventine. Ele nasceu em Nova York, mas ele vai se alistar porque ele passou a morar na Coreia com 5 anos. Aqueles que se recusam a fazer isso ou tendo a fugir dessa obrigação, além de serem mal vistos na sociedade, podem ser punidos pela lei presos. E mesmo assim, alguns famosos da história já tentaram burlar essas regras, mesmo sabendo, gente, que eventualmente vai dar ruim. Por exemplo, o cantor Steve Wu foi banido do país após ter obtido cidadanista adunidense. Tal ação foi vista pelas autoridades sul-coreanas como uma tentativa de fugir do serviço militar e o cantor não pode mais entrar no seu país natal. O caso aconteceu em 2002 e até hoje o Steve Wu tenta reverter essa ação na justiça. Ou seja, é muito grave. Agora que a gente já explicou o que é o exército, vamos contar pra vocês o que eles fazem na prática lá. Porque muitos de vocês nos perguntam, Matizas, o que eles fazem no exército? Eles ficam jogando granada, ficam andando um tiro no outro? Fica apenas brigando? Não, não é bem assim. Mas sim, vamos explicar pra vocês. Assim que eles se alistam, eles ficam cinco semanas em treinamento. É meio como se eles fossem treineis de novo, só que em uma outra área. Pra eles aprenderem algumas coisas que eles vão ter que colocar em prática nesse tempo que eles ficarem servindo. Como, por exemplo, eles aprendem um pouco sobre a rotina militar, um pouco sobre a obediência e a hierarquia do exército. E, óbvio, também aprendem a lidar com armas, granadas e entre outras coisas, porque, afinal, também é o exército, né? Depois disso, eles são encaminhados pros seus respectivos postos, né? Mas, obviamente, algumas pessoas que percebem aptidões em certas áreas podem se voluntariar pra cargos mais difíceis, como fuzileiros, paraquedistas, ou apenas permanecer na infantaria regular. E o tempo de serviço depende muito da área que você escolher a atual. O serviço militar, no geral, é 18 meses, mas áreas como a Força Aérea e a Marinha são 21 meses. É importante ressaltar que durante esse tempo os homens estão a serviço do governo, coreano, ou seja, eles são funcionários públicos, eles não podem ter outros empregos. Por isso que tem muitas dúvidas acerca do Eles amam fazer show? Não. A grande verdade é que durante o exército você é trabalhador coreano, então você não pode assumir outro tipo de ofício a não ser aquele. Mas, obviamente, eles não são prisioneiros, tá, gente? O final de semana deles é livre, eles têm tempos de folga durante o dia e eles também têm férias de duas a três vezes ao ano, de três a dez dias, mais ou menos. E como é um trabalho, eles também recebem por isso. Não é uma quantia muito alta, mas eles recebem do governo. E após ser liberado, o homem ainda fica ali de stand-by, né, na reserva, por assim dizer, por mais oito anos. Podendo ser convocado a qualquer tempo e hora e, eventualmente, se ele é convocado, ele tem um treinamento ali de um a três, quatro dias pra poder não esquecer do que ele aprendeu no tempo de exército. Agora que a gente explicou isso pra vocês, a gente tem mais coisas a se aprofundar do exército com o K-pop. Vocês sabiam que as celebridades coreanas já tiveram um exército especial pra eles? Sim, gente, tinha um tipo de serviço especial no exército coreano para as celebridades lá no início dos anos 2000, mas isso não deixava a galera nada feliz porque eles eram acusados de ter tratamento especial no exército. Então isso foi revogado, não existe mais e hoje em dia todas as celebridades sul-coreanas servem o exército da mesma forma que qualquer outra pessoa. Em 2017 surgiu uma petição anônima pedindo que as mulheres, assim como os homens, fossem obrigadas a servir no exército por um perilo de tempo. A petição viralizou e angariou em torno de 70 mil assinaturas em três dias, mas não foi acatada pelo presidente. E a gente já falou que como o exército é sério, como que tentar evadir o exército é crime e como eles realmente prezam isso, mas a gente precisa falar aqui também sobre as isenções porque existem casos em que a pessoa não é obrigada a cumprir e ela recebe uma isenção a esse serviço militar. E pra você ser considerado elegível para o exército, apto a se alistar, você precisa estar em perfeitas condições físicas e clínicas. Ou seja, existem algumas condições de mobilidade ou no caso da diabetes que te permite obter a isenção do exército. Por exemplo, o rapper Simon Dominic teve um acidente quando ele era novinho, que prejudicou a córnea dele e eventualmente, gradativamente, ele vai perder um pouco da visão dele de um dos olhos. Então ele foi isento do exército, por exemplo. Então existem certas condições físicas que possibilitam as pessoas de conseguir essa isenção, mas isso cabe ao governo julgar, não é da pessoa, não é bel prazer, entendeu? Se você tiver tido uma internação longa nos últimos meses, de mais de um mês a seis meses, geralmente você também se enquadra nesse tipo. Então tem vários critérios que podem dar fisicamente a isenção pra uma pessoa. Uma outra coisa que pode também te dar a isenção do exército é você ser o único provedor da sua família. Porque como a gente falou aqui anteriormente, você não pode ter outro trabalho a não ser servir o exército. E obviamente tem uma remuneração, mas ela é pequena, ela não é o suficiente pra prover pra uma família inteira. Então se você é o único provedor da sua família e você tem que trabalhar, você pode ser isento desse alistamento. E novamente, não é a bel prazer, você tem que provar que você é a rima de família. Por exemplo, esse é o caso do ator de Ojeon Su. Depois do falecimento do pai dele, ele teve que largar a faculdade e trabalhar pra poder ajudar a sustentar a mãe dele. Então quando chegou na época do alistamento dele, foi concedido a ele a isenção porque foi provado que ele não conseguiria sustentar a família estando no exército. Outro critério que pode te dar a isenção do exército é honrarias e legado com a família. Pessoas que fizeram coisas muito especiais pro exército, pessoas que serviram, tiveram altas patentes e chegaram a ganhar medalhas, honrarias e afins, podem ver os seus herdeiros sendo dispensados do exército. Mas como a gente disse, não é a bel prazer. Tem certos critérios. A honraria patente desse soldado que serviu bravamente ao exército tem que ser muito alta e apenas um dos seus herdeiros pode sofrer a isenção militar. Como é o caso do apresentador e personalidade da mídia Kim Jong-kuk, é um dos homens mais famosos da Coreia, tá no elenco de Running Man e vários outros programas. Ele recebeu a isenção militar porque o pai dele tinha uma carreira muito brilhante dentro do exército, mas é tão especial pros coreanos, gente, servir ao exército que ele não quis fazer o uso da isenção militar. Eu fico até arrepiada falando sobre isso. Ele preferiu servir pra continuar o legado da família. Então por aí você já entende um pouco como é a mentalidade dos coreanos quanto a isso. Como a gente já falou que a sua condição física é muito importante pra você estar no exército, então se você se machucar no período em que você estiver em serviço ao governo, você também pode receber essa dispensa. Mas essa regra gera muita controvérsia porque como a gente já falou, evadir o exército é crime. Então as pessoas ficam com receio de você provocar acidentes e você se machucar de propósito pra você poder receber essa dispensa. Uma das pessoas que foi inclusive acusada disso foi o ator e cantor So Engu, que ele fez Zoom At Your Service ano passado, você deve conhecer ele. O ator já se alistou no exército com uma lesão no tornozelo, mas ele não falou nada pra ninguém. Quando chegou no exame físico, ele foi reprovado. Porém a mídia acusou ele de saber dessa condição, ter se alistado mesmo assim pra receber essa dispensa e não ter feito tratamento exatamente por isso, pra invadir o exército. E ele teve que virar público e pedir desculpa falar que não foi isso, que não foi a intenção dele, que não era isso que ele tinha em mente, mas enfim, pra vocês verem como que é sério. Sobrepeso ou baixo peso também é motivo pra você eventualmente poder ser dispensado. Alguns anos atrás, 12 homens foram acusados de ganhar peso e de montar grupos no cacau. Eles ganharam aproximadamente 30 quilos em pouquíssimo tempo pra serem reprovados no exame físico e fazerem isso pra evadir o exército. Então assim, tem muitas polêmicas, da mesma forma que já foram acusadas pessoas também de perderem muito peso, ficar abaixo ali do peso, que é o esperado e o necessário pra se alistar pra também invadir o exército. Ou seja, existem essas condições, mas elas são muito criteriosas pra você passar. E se vocês se lembram, um tempo atrás a gente fez um vídeo falando sobre a relação dos coreanos com tatuagens, né? A gente sabe que não é crime tatuar, é crime ser tatuador, mas as tatuagens não são nem um pouco bem vistas. E sim, tatuagens podem ser um motivo pra você ser dispensado do exército porque eles acham que você pode despertar olhares desagradáveis dentro da base. Mas isso também pode ser motivo de você estar tentando evadir o exército. Por exemplo, se uma pessoa chegar no primeiro alistamento sem nenhuma tatuagem e lá no exame físico, no segundo momento aparecer com alguma tatuagem ou alguma outra coisa, eles vão pensar que você fez essa tatuagem pra ser isenta ao exército e você vai ser punido por isso. Ou seja, hoje em dia eles estão um pouco mais tranquilos porque muita gente já tatuou ao longo dos anos então fiquem tranquilos eu acho que ninguém dos meninos do BTS vão ser reprovados por isso mas só precisa entender que também pode ser um critério. Agora a gente vai entrar num reino aí de atletismo. Os atletas que já foram dispensados do exército e por que isso aconteceu? A isenção pra atletas foi mencionada pela primeira vez em 73 como um incentivo pra que os atletas ganhassem medalhas nas Olimpíadas. O primeiro atleta a conseguir a isenção foi o lutador Yang Junho que ganhou uma medalha de ouro nos jogos de 76. E ao longo dos anos eles fizeram várias promessas a times sul-coreanos como por exemplo na Copa de 2022 prometeram aos jogadores que se eles chegassem os 16 finalistas eles iriam ganhar a isenção. E a mesma promessa foi feita por um time de baseball em 2006 então isso começou a deixar a galera assim um pouco nervosa falando que essas isenções estavam sendo dadas à torta e à direita pra qualquer atleta que aparecesse. Então elas começaram a ficar cada vez mais rigorosas. E hoje apenas pessoas que já ganharam medalhas olímpicas tanto nos Jogos Asiáticos quanto nas Olimpíadas são pessoas que podem receber uma isenção. Contudo eles ainda devem se alistar por quatro semanas receber um treinamento básico pra eventualmente conseguir voltar naturalmente normalmente pras suas carreiras. E um exemplo dessa isenção foi o jogador de futebol São Hume Min que ganhou uma medalha de ouro com um time de futebol sul-coreano nos Jogos Asiáticos de 2018. E ele já passou pelas suas três semanas de treinamento em 2020. Temos também isenção para músicos clássicos e essa é ainda mais criteriosa de ser conseguida. Todos aqueles que possuem dons especiais na chamada alta cultura que inclui música clássica balé entre outros e trabalharem para a promoção da cultura e vestígio dos sul-coreanos podem ser isentos das atividades. E é aí que tá né gente músicos clássicos podem conseguir suas isenções se você tiver algum reconhecimento mundial. E afinal e os idols? Eles podem conseguir alguma isenção? Tem alguma chance? Esse foi um tópico amplamente discutido pela Coreia do Sul nos últimos anos. Principalmente por causa do BTS que alcançou feitos que ninguém nunca imaginou que um grupo de K-pop poderia alcançar. E foi por isso que em 2020 eles implementaram a chamada lei BTS apelidada lei BTS que para não perder os artistas no momento de ápice do seu sucesso eles poderiam adiar por dois anos o seu alistamento militar e podendo se alistar até os 30 anos de idade. Porém né gente a KMCA ou a Conk mandou ali tipo assim a sua indignação para o governo não concordando muito com essa escolha não. A KMCA apontou que a lei não era efetiva uma vez que a única forma de ser apoiada por ela é por meio da medalha cultural. A condição básica para conseguir esse feito é estar ativo em um ramo de arte ou cultura popular por mais de 15 anos. Portanto na cabeça deles era humanamente impossível matematicamente deles conseguirem esse feito por 15 anos porque a maioria dos águias tem menos de 28 anos e o sucesso do BTS pelo menos nesses feitos históricos tinha menos de 5 anos então eles não estavam a favor disso. Ou seja não dá para entender eles não estão a favor do Yates não estão a favor de... o que esse povo está a favor? E como a gente disse o BTS recebeu essa medalha com 5 anos de carreira pelo tanto que eles trouxeram para o país eles foram uma exceção a essa regra de 15 anos. E essas isenções para artistas pop sul-coreanos dividem muito a população tem sido um debate fervoroso nos últimos anos porque muitas pessoas ainda acham que não deveria haver isenção e que eles deveriam se alistar assim como qualquer outro cidadão sul-coreano. Tanto que a gente vem acompanhando essas discussões intermináveis sobre se o BTS ia se alistar ou não. Isso se dá por quê? O impacto que o BTS teve no mundo ele não trouxe só o K-pop para o Ocidente pavimentou muita coisa os impactos econômicos do BTS também são enormes. Já quando com o relatório da Hyundai Research Institute feito em 2018 o BTS gera cerca de 3,39 milhões de euros para economia sul-coreana anualmente o que equivale a contribuição de 26 médias empresas. Além da contribuição do BTS com a expansão da cultura sul-coreana o BTS tem expandido muito o soft power da Coreia do Sul. Quando a gente viu o crescimento do BTS no mundo a gente viu a galera não só querendo consumir o K-pop mas querendo aprender coreano querendo às vezes aprender um pouco mais sobre a skin care coreana vendo dramas coreanos querendo viajar para a Coreia do Sul. Então muitos produtos sul-coreanos começaram a ser muito exportados para fora da Ásia e o turismo sul-coreano tem aumentado muito também. De acordo com a Fundação Coreana de Intercâmbio Cultural Internacional cerca de 800 mil turistas visitam a Coreia do Sul por causa do BAMORO BTS por ano os meninos já foram durante os anos os embaixadores oficiais de turismo no país. Mas infelizmente o Ministério da Defesa disse que é um valor e uma obrigação constitucional todo mundo se alistar no exército. A crescetar a artista da cultura pop no âmbito de pessoal das artes do esporte que são elegíveis para isenção requer uma cuidadosa consideração em termos de justiça. E bom, a gente viu realmente como foi cuidadosa essas discussões porque demoraram anos para decidir o que seria feito com os meninos. E afinal de contas foi decidido que sim os meninos vão se alistar ao exército. A Big Hit Music tem o orgulho de anunciar hoje que os meninos do BTS estão avançando com os planos para cumprir o serviço militar. Após o show fenomenal para apoiar a candidatura de Busan para a World Expo 2030 e à medida que cada indivíduo embarca em seu empreendimento solo é o momento perfeito e os membros do BTS estão honrados em servir. Desde a criação do BTS há mais de 10 anos a banda alcançou o sucesso internacional quebrou recordes e catapultou o K-pop para a estratosfera global. A Big Hit Music concentrou num momento marcante em que seria possível respeitar as necessidades do país e que esses jovens saudáveis servissem com seus conterrâneos. E isso é agora. Este é o momento. O membro do grupo de iniciará o processo assim que sua agenda de seu lançamento solo for concluída no final de outubro. Ele então seguirá o procedimento de alistamento do governo coreano. Outros membros do grupo planejam cumprir o serviço militar com base em seus próprios planos individuais. Tanto a empresa quanto os membros do BTS estão ansiosos para se reunir novamente como um grupo por volta de 2025 segundo seu compromisso de serviço. Com o lançamento do seu primeiro álbum de antologia no início deste ano abriu o caminho para permitir que os membros levassem algum tempo para explorar projetos individuais. Como parte da família Hype apoiamos e encorajamos nossos artistas e estamos orgulhosos de que cada um deles terá tempo para explorar seus interesses únicos e cumprir seu dever servir no país que chamam de lar. Yet Come The Most Beautiful Moment é mais do que uma faixa de seu último álbum até o momento. É uma promessa. Há muito mais por vir nos próximos anos de BTS. O comunicado foi feito pela própria Big Hit mas depois disso tudo várias discussões começaram porque aparentemente a Big Hit foi mais ligeira acabou sem comunicar ninguém decidido junto com eles obviamente que os meninos iriam anyway. Porém com tudo isso várias notícias foram dadas que o Ministério de Defesa Nacional planeja dar aos membros do BTS mesmo depois de eles entarem para o exército a chance de praticar no palco encontrar uma maneira deles se apresentarem juntos em momentos de performances no exterior. E bom a galera não gostou nem um pouco disso né gente porque o que o governo coreano está querendo eles estão querendo que os meninos sirvam o exército e ainda trabalhem para continuar gerando dinheiro vai ser tipo trabalho duplo. Trabalho duplo eles vão tipo assim ser trabalhadores coreanos e também continuar como idol tipo assim os meninos vão ser expostos a trabalhar o dobro e ainda serem usados pelo exército duplamente usados de novo para subservir novamente o governo coreano que não considerou em nada o impacto deles para dar uma isenção. É a gente está vendo uma exploração aí né mas agora que a gente explicou tudo para vocês lemos o comunicado da Hybe como que vai ficar a situação do BTS nesses próximos 3 anos como que está se desenhando para ser o plano de ação dos meninos no seu alistamento militar. Bom a Hybe deixou claro que tem coisas preparadas já para o primeiro semestre do ano que vem principalmente atividades solos e que os meninos vão se alistando de acordo com as suas agendas pessoais mas que em 2025 o grupo estará de volta aos palcos. Então o que a gente pensa é o seguinte agora o Jin vai se alistar no final do ano e provavelmente a galera ao longo dos meses do semestre que vem de 2023 vão se alistando conforme as agendas deles foram concluídas para projetos solos. A gente está chutando agora tá gente até porque pode ser que a gente seja surpreendido com um mais novo indo na frente de alguém que é mais velho fica a critério deles. O que a gente sabe é que em 3 anos todos eles vão se reunir novamente. Ou seja nesses próximos 2 anos todos eles vão ter que ir se eles querem que o grupo reúna como 7 pelos próximos 3 anos. Então a gente acredita que vai estar se desenhando com os mais velhos indo no primeiro semestre do ano que vem e os mais novos indo no final do ano que vem no segundo semestre no mais tardar inicinho do primeiro bimestre de 2024 para no segundo semestre de 2025 poderem todos estar presentes para fazer esse comeback tão aguardado por todos os ARMYs nos próximos 3 anos. E se a gente for olhar essa agenda que a gente está montando especulativa aqui com vocês se os meninos da Máquina Line forem no final de 2023 e início de 2024 isso nos daria no total apenas 6 meses sem o BTS por completo porque no meio do ano de 2024 o Jin vai estar voltando ele vai ter cumprido já o seu tempo de alistamento e ali ele pode trazer outra coisa pra gente mais coisa solos do comeback solo talvez um drama é o que todo mundo pergunta pra gente porque eles vão todos de uma vez cara aí já fica aquela indagação todos eles são seres humanos além de ser uma pessoa dentro do BTS todos eles tem planos e aspirações próprias e assim é muito não vou dizer injusto mas é pedir demais uma pessoa que é mais nova do que outra sacrificar um ano inteiro de trabalho que ele ainda pode dar pra ele mesmo pros fãs pro mundo carregando o nome do BTS que vale lembrar gente que trabalhos solos no Kpop são muito diferentes do A Pop trabalhos solos no A Pop quer dizer que a pessoa saiu do grupo trabalhos solos no Kpop quer dizer que o grupo pode continuar crescendo mesmo em meio ao exército mesmo em meio ao hiatus de algum outro membro ou de algum outro integrante é muito importante esse tempo então a gente acha que em vez do BTS ficar desamparado pros próximos dois anos com todos os céus estando junto o BTS pode ter apenas um curto espaço de seis meses sem nenhum deles fora do exército isso nos dá uma oportunidade muito maior de ver mais trabalhos mais conteúdos o último ano quando o BTS ficou com permission de Deus até Yet to Come a gente ficou com muito menos conteúdo do que agora nesse so-called hiatus nesse hiatus do BTS a gente tá tendo muito mais trabalho e o ano que vem vai ser repleto de trabalhos do BTS apenas o dia em que vai se alistar agora os meninos ainda vão ter uma agenda completa pra completar o ano que vem com trabalhos pessoais até por projetos que podem ser feitos juntos então assim na nossa opinião o projeto deles desses próximos três anos é muito bom esse projeto nos lembra muito um dos que a gente mais gosta um dos melhores projetos de alistamento do Kpop que é o do SHINee lá em 2019 a gente viu o alistamento dos três mais velhos do grupo o O'Neal o Ki e o Minho e nesse tempo o maquinê do grupo o Taemin continuou em carreira solo e a carreira solo do Taemin começou em 2014 ou seja em 2019 a carreira dele já era muito consolidada então ele conseguiu ali até os meninos voltarem manter o nome do SHINee vivo na boca do povo e conquistando ainda mais fãs pro grupo além dele integrar a line-up do Super M também nesse tempo então muitas pessoas se conectaram ao SHINee por meio da carreira solo do Taemin e os meninos ainda voltaram a tempo de ter duas eras gigantescas com o SHINee junto com o Taemin antes dele ter que se alistar e agora a recíproca é verdadeira porque os meninos do SHINee mantém o trabalho do Taemin vivo enquanto ele está servindo o exército foi lendário esse plano foi uma moeda de troca muito boa é muito legal e é isso que vai acontecer com o BTS é muito inteligente fazer isso já que a gente não pode escapar do serviço militar porque é o dever da nação eles são coreanos essa ideia deles terem apenas seis meses sem nenhum dos meninos realmente mais incomunicáveis é muito esperto é o melhor que eles poderiam fazer dado ao fato de que são sete integrantes e do mais novo para o mais ele tem uma diferença de cinco anos foi muito inteligente porque às vezes tem grupos que ficam dez anos para a gente realmente ver ela na época inteira completa meu Deus, super júnior como é que os elfos conseguiram, sabe? eu acho que dentro dos limites do que é possível o desenho BTS foi muito bem planejado foi uma estratégia interessante e dentro do que a gente pode ver está sendo bem feito e a gente não quer que vocês se preocupem também com a integridade física dos meninos porque não, o exército não é um mar de rosas é um trabalho é sério todo mundo tem que levar com seriedade mas o exército também é um momento muito interessante para a vida de homens sul-coreanos principalmente homens que são famosos o exército o exército meio que permite os meninos terem uma vida um pouco diferente do que eles tiveram nos últimos anos eles podem conhecer outras pessoas e fazer amizades realmente construir laços duradouros além de que muitos idols se alistam na mesma época ficam juntos tem momentos que a gente vê praticamente o K-pop inteiro junto numa mesma base é ótimo era alistando junto lá gente o Xiumin com os meninos do Shining é bem legal sabe tem muitos meninos agora que estão no exército que estão fazendo coisas juntos viralizou literalmente essa semana um vídeo de vários idols o Insong do SF9 os meninos do One and Off fazendo um cover babadeiro de New Jeans divertindo muito as bases e falando em One and Off também eles alistaram todos juntos recentemente e eles já estão sendo a atração principal do exército eles estão viralizando direto porque eles não param de fazer apresentações nas bases sério tá muito lendário ver eles se apresentando de farda eles estão também se vindo próximo então os meninos mantêm ali o contato isso vai acontecer às vezes com os meninos do BTS eles são sete tem tantas bases assim provavelmente durante esse tempo os meninos vão alistar juntos eles não vão estar desamparados sabe então fiquem calmos vai dar tudo certo esse plano foi muito bem feito a gente já viu casos no K-pop vários casos de grupos que foram e já voltaram temos o 2PM que já voltou e fez comeback o Big Bang já voltou e fez comeback o Super Junior já voltou todo mundo inclusive tiveram suas maiores eras internacionalmente depois do exército então assim tá tudo bem o B2B foi e voltou todo tá tudo tranquilo gente meninos do Winnie já foram e voltaram já tiveram outras eras antes de outros alistarem a gente tá vendo vários grupos aí que já tão recebendo pessoas de volta o exército tá quase completo de novo gente calma vai dar tudo certo e sem contar gente que pra finalizar ARMS a gente quer ver o post-ARMY glow up desses garotos nada bate o que que aconteceu eu não vou nem precisar me delongar o Tequion é um menino é um ator do 2PM fez Vincenzo esse costumava ser o Tequion em 2014 2015 época que ele começou ali a né se alistar esse é o Tequion saindo do exército olha as coxas desse homem olha os braços olha tudo você tem noção que a gente vai ver John Jungkook post-ARMY a gente vai ver Namjoon post-ARMY eu não sei vocês mas as experiências que eles vão angariar pra nos dar em música e tudo que eles vão viver e todo momento de delícia pros olhos do que a gente vai viver com eles voltando do exército mais gatos ainda olha faz a gente ficar mais tranquilo não fiquem tranquilos porque vai dar tudo certo vai dar tudo certo então é isso gente espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre o exército coreano que esse vídeo tenha acalmado os corações de vocês e vamos todo mundo aí tá junto que 2020 que tá logo ali gente não tá nada esperar que vai dar tudo certo gente então é isso se vocês entenderam gostando desse vídeo passa adiante vai seguir a gente nas redes sociais e tudo é sempre e é isso beijo tchau